Música Foi o mais difícil jogo, eu acho, e não sei o que dizer, é incrível. Foi o mais difícil, eu acho. Foi o mais difícil, eu acho que foi o mais difícil, eu acho que foi o mais difícil. Eu amo você, Sara. Obrigada. 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 O que é mais orgulho de quem? Quem é mais orgulho? Quem é mais orgulho? Para quem é orgulho? Para a família? Ele está vivo. Ele está vivo, mais de todas as pessoas. E onde você tirou a mão? E eu... na mão. A minha mão. Está na merda, Ura! O que é isso? O que é o mais difícil para você? O que é isso? 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 O que é isso?